Olá a todos aqui que acompanham o canal, agora eu vim aqui ensinar para vocês uma magia, tá? Para você destruir o seu inimigo ou sua rival, se tem aí uma pessoa que você quer destruir ela, eu vou te ensinar que essa magia, que ela é fácil, tá? Ela não vai muitos ingredientes para você fazer ela, muitos materiais, né? Para você fazer essa magia, ela é bem fácil para você fazer, e é uma magia poderosa, porque você vai trabalhar com enxucaveira, tá? Então, essa magia aqui, se você tem, vamos supor, 10 inimigos aí, ou 10 rivais, e você quer fazer para ela, você vai poder fazer essa magia aqui todos juntos, tá? Vai poder colocar todos os nomes juntos. Então, aqui, ó, precisão precisar de um vidro, tá? Um vidro de vidrinho aqui de conserva mesmo, pimenta, tá? Pimenta da costa, que você vai encontrar em loja de produtos religiosos, só lá vende essa pimenta aqui, vende uma cápsula, e aí o papelzinho que você vai escrever aí o nome dos seus inimigos, da sua rival, e vocês vão precisar também de sete velas pretas, tá bom? Então, ó, você pegou o papel, então vamos supor que eu tenho aqui quatro inimigos, tá? Quatro rival aí, que fizeram algo para você, você não gosta dela, você, na sua cabeça aí, ela te fez mal e você quer se vingar dela. Então, você vai fazer essa magia aqui. Escreveu aí o nome aí das suas rival, vamos supor que você tem quatro rival, escreve aí, um em cada papelzinho aqui, escreveu fulana, a fulana aqui, tá? Ah, o que você quer fazer para a sua vizinha aí fofoqueira, que você não aguenta ela, escreve aí para a vizinha fofoqueira também. Seu marido tem uma amante, você quer aí acabar com essa rival aí, essa amante do seu marido, escreve também aí. Você foi trocada, tá? Vamos supor que você tem um relacionamento e ele está com outra agora e você aí quer se vingar dessa pessoa que roubou o seu homem, tá? Você vai lá, escreve o nome dela também. E quer se vingar dele? Também, coloca tudo dentro do vidro, tá? Se vingou dela, se vinga dele também. Então, colocou tudo dentro desse vidro aqui, pegou os nomes, colocou aqui, tá? Se quiser, você pode colocar em um vidro maior também, colocou. Aí você comprou aqui a pimenta da costa, você vai abrir essa cápsula, tá? Abre aqui dentro, joga aqui dentro essa pimenta, tá bom? Tampou esse vidro, tem que abrir essa cápsula, tá bom? Tem que abrir ela aqui dentro e joga ela aí. Colocou aí dentro, aí você vai pegar esse vidro com o nome aí já das suas rival, das suas inimigas. Pegou as sete velas pretas, tá? E aí você vai fazer o quê? Vai até o cemitério, vai achar lá uma cova, tá? Abandonada, que dê pra você... Você pode enterrar esse vidro, tá? Ou você pode jogar ele naquelas covas de gaveta, tá bom? Jogou ela lá, e aí você vai pegar as sete velas e você vai, tá, acender. Então, se você achou esse túmulo de gaveta aí, essa cova de gaveta, você vai jogar lá e vai acender as sete velas. Que você pode acender atrás, o túmulo na frente, em cima, tá? Não tem importância. Acendeu as sete velas pretas lá. Aí você vai fazer, tá, seus pedidos pra enxucaveira. Vai pedir ali pra ele, tá? Destruir aí a fulana de tal, a fulana, o fulano, tá? Peça pra ele destruir, acabar com a vida deles, tá? Fez ali, acendeu as velas, fez seus pedidos. Você vai sair sem olhar pra trás. Aqui no canal, a gente já ensinou aqui. Entrar e sair do cemitério, tem vídeo aí, você procura, tá bom? A gente tem mais de mil vídeos aqui no canal. Então, você procura aí, que você vai ver. Saiu, chegou na nossa casa, toma um banho ali, tá? De sete ervas, trinta ervas, tá? Se pode tomar um banho de sal grosso, até mesmo de vinagre, tá? Toma o seu banho normal, mistura ali um pouco de vinagre com água e joga do pescoço pra baixo, tá? Pra você não trazer nenhum mal com você. Essa magia aqui pra você destruir seu inimigo, a sua rival, tá? Essa magia você vai poder colocar o nome de todos dentro desse vidro aí junto. E vai, você não vai gastar? Você vai gastar pouquinho pra fazer essa magia, tá? A pimenta da costa aqui na minha cidade, né? Ela custa R$1,50. Então, um pacote de vela, você vai pagar R$4,00, tá? E você vai poder fazer essa magia aí pras suas inimigas, pras suas rival que tá atrapalhando você. Essa magia aqui, você pode fazer ela na segunda, quarta ou sexta. Ela não tem hora e não tem lua pra você fazer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa magia. Não vamos aqui se esquecer de deixar o like no canal e se inscrever no canal. Tchau. Tchau.